Um príncipe que vai mudar a história Estranho, professor ganhou mais que tudo O sonho de Ucria era jogar bola Aperta uma bola, bola na mente Eu sou uma cumbia, eu não critico o crente O frau achar lá, vou fazer um blingente Aça em couro pra toda minha gente Preso com tudo, niga Fala aí seus variados, já faz o sinal Da gang bem bolado Lil Koff trazendo react Aqui é a reação música curta Se inscreve no canal e deixa o link nos comentários Que nós vamos trazer os reacts pra vocês aí durante a semana O que vocês pediram, o som, o trabalho O canal feito pra fortalecer e dar reconhecimento pra vocês Então já segue o Instagram Arroba variada, né, de 7878 também E sem demora Silêncio galera, silêncio Porque o moleque, o jovem Moleque Abote Acaba de lançar um hit aí Pra nós, Abote O príncipe, é o nome da música, produzir por selo Bora ouvir, em 3, 1, 2 e 1 Corrente, dentro, relógio estralando Copo cheio e Armado, até os dentes traindo react Consciente Dire Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Contenta Disse Nunca tenha medo dos seus inimigos Cê sabe Relatório de como eu nasci Um príncipe que vai mudar a história Estranho, professor ganhou mais que tudo O sonho de um cria era jogar bola Aperta uma bola, bola na mente Eu sou macumbeiro, não critico o crente Pra eu achar lá, vou fazer um pingente Tata e ouro pra toda minha gente Preto sou topo, niga, nego, louco, sonhador Pra crescer na vida tem que sentir dor Menos sonhava em ter vindo a boa Então, nego, eu acho que eu durmo acordado Eu juro por Deus que eu odeio a polícia Os teria da minha favela também Quebrem, todos os muros da Febem E que minha mãe continue falando amém Sangue sem balas derramada no chão Eu sou negro, otário, eu prefiro ser o cão É um cão que chupa, manga mais Um cão que chupa, sua bucita Dói, 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 dói Um amor faz sofrer, dois amor faz chorar Dói, 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 dói Um amor faz sofrer, dois amor faz chorar Quem é você, pra dormir na minha cama? Papagaio come milho, periquito leva fama Quem é você pra dormir na minha cama? Papagaio come milho, periquito leva fama Já cansei de passar fome, é nessa vida Se for daqui vem a intriga O mandador vai ter várias brigas Balas no seu crânio Não é filme de terror Cansei de ter amor Por essa espiranha que só quer dinheiro Já fui avisado por pá de terreno Toma na Lapa, eu vim de favela Não era ninguém, hoje sou sonho dela Ser lateral rico, tipo das branquelas Nossa, é romântico, dá rosa pra ela Foda-se a polícia, foda-se o governo Eu sou anarquista, eu sou isso mesmo Foda-se a polícia, foda-se o governo Eu sou anarquista, eu sou isso mesmo Oh mãe, sei que tu tá feliz agora Eu mudei essa história Quero contar essas notas Sorriso também glória É a polícia do mundo Sim Google Eu sou anarquista, eu sou monstro Eu sou anarquista, eu sou meu E está aí Seu variado moleque Abote aí O príncipe Prodiz por selo aí Pelo que não vai perceber, o moleque, como ele falou na música, ele é do passe Ele é da Macumba, mas não critica Cristão, como eu falei na música E essa música, principalmente, eu acho que foi em homenagem a um príncipe Do cenário da Macumba, do Candomblé Não sei como vocês chamam aí, como é Mas o letrado do moleque tá insano demais O beat está a mil Clipezão, qualidades a mil também nesse clipe O moleque insano Primeiramente, eu pensei que eu tinha a mãe do Abote a vazar e deixar o outro no perreco Mas não, foi atrás, voltou buscar o amigo Aí, isso é lealdade, não deixa o amigo em momento algum E está aí mais um hit do moleque Abote O moleque, quando some e aparece, é música de qualidade na certa, cara O moleque Abote é playlist de hit Sabe como que é, gostou do sonho, moleque? Clique em gostei, se inscreve, fortalece Quanto mais gente, mais like, mais longe o trabalho vai E já sabe, aqui é um canal feito pra fortalecer e ajudar vocês É adquirindo recursos, mas é de grande coração Então, sigam todos conosco e até o próximo vídeo Let's get it! E aí E aí E aí